As imagens foram registradas de madrugada no bairro Vila Paiva. Olha só, dá uma olhada, os caras chegam, metem o pé, quebram o retrovisor, tá certo? E vão embora dando risada, olha, fica aí a conta pro bobão, pro dono do carro. É uma barbaridade, isso aí é uma vergonha. Imagina uma mãe e um pai vendo isso aí, né? É a tristeza que um filho pode dar pra uma mãe, pra um pai, o cara fazer isso aí, né? O que que o carro tava fazendo pro cara? Será que é vantagem, acha bonito quebrar, meter o pé, amassar, detonar uma coisa que não é da pessoa, é de outra pessoa? Chega o dono ali, olha o carro todo quebrado, canalhas, bandidos, olha, da pior espécie possível, enxada nele.